Música Pessoal, boa tarde. Eu queria fazer um pedido bem especial pra vocês. Eu tenho no momento 343 inscritos no canal. O meu YouTube estúdio tá me informando que eu tenho 500 perfis regulares que todo horário que eu posto os vídeos estão nos acompanhando. Então isso significa o que? Que de 350 que praticamente já estão inscritos no canal, 150 ainda não se inscreveram. Então se você é um deles, daquele que acompanha regularmente o nosso conteúdo no Memória Sonora, no programa Memória Sonora, eu peço por favor que você se inscreva. Porque isso vai me ajudar a estabelecer a minha campanha de mil inscritos no canal e vai me auxiliar a realmente começar a fazer lives com entrevistados, realizar o Superchat. Porque eu tenho condições aqui já de fazer lives ao vivo, entrevistando músicos, artistas, tanto da região como youtubers, que eu já tenho contato pra fazer parte da programação do Memória Sonora do canal lá do Rock KG. Mas eu preciso que você me ajude a chegar pelo menos 500 inscritos até o final do ano, tá? A gente tem aí mais o que? 20 dias pela frente. Se eu conseguir chegar nos 500, eu já tomei o caminho pra chegar a mil. E isso vai fazer com que eu realize as lives que eu tô prometendo que eu vou fazer. Já fiz algumas entrevistas, foi bem legal. A gente fomentou bastante aí a música autoral da minha região, vários artistas que a gente já apresentou, também de lançamentos. A gente vai continuar fazendo isso, tá? Essa parte da minha campanha é muito importante pra que eu continue fazendo isso. E peço que você se inscreva no nosso canal, auxilie a gente com o nosso Pix, com o valor que você puder nos ajudar, tá? Isso vai me auxiliar a poder manter a programação diária com três vídeos diários do mesmo modo. Então, é muito importante que você saiba disso. É muito importante que você que está acompanhando o meu canal possa auxiliar a promover o nosso canal. A gente também tá aberto pra patrocinadores, pra oferecimentos, né, de patrocínios, de publicidade, obviamente, claro, que todo mundo que tiver interesse, ou alguma conexão. Então, da minha parte, o meu comprometimento é melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos aqui, melhorar o aprimoramento desses vídeos, tá? Tanto na parte de pauta, do que vai ser falado. Estou de ouvidos abertos, escutando a todos que estão mandando sugestão. Todas as sugestões estão sendo e foram acatadas pra que eu possa fazer novos vídeos. Um exemplo disso foi os pioneiros do metal brasileiro. Que é até um assunto que não é corriqueiro no meu canal, mas eu fiz questão de colocar por pedido de um seguidor nosso aqui do canal, que solicitou que eu fizesse essa pesquisa. Eu já sabia muito, já sabia um pouco sobre a história do pioneirismo no metal brasileiro, já. Porque, enfim, comecei a ouvir metal na década de 80. Então, eu conheço vários estilos musicais pelo fato de eu ser músico profissional há mais de 30 anos. Então, quer dizer, eu desenvolvi aí uma percepção e um conhecimento histórico. Também eu estudei jornalismo por dois anos. Então, isso acabou me dando uma certa flexibilidade, né? Pra poder tratar os assuntos, tratar as pautas. E também sou formado em marketing. Então, isso me auxilia muito a desenvolver as estratégias que eu tô criando aqui. Tudo que tem aqui no meu canal é orgânico. Não tem uma campanha, não tem um centavo investido em mídia aqui. Então, o que eu conto é com a participação de todos aqueles que estão assistindo meus vídeos. Isso, pra mim, é muito importante. Então, eu gostaria que você, se você estiver assistindo esse vídeo, que você colabore comigo. É um pedido especial que eu faço de final de ano. Vai ser o meu presente de Natal, se você se inscrever no meu canal, tá? Curtir, apoiar as visualizações, comentar, mandar sugestão. Tudo isso auxilia o canal na melhora das visualizações e na melhora do canal como um todo, tá? E mande sugestões. O que você entender que tem que ser feito, por favor, pode pedir. E fique à vontade pra mandar a sua sugestão pra gente, ok? Eu agradeço muito a paciência de vocês comigo nesse tempo todo, porque eu tô disparando mensagem no WhatsApp o dia inteiro, mandando em todas as redes sociais minhas possíveis. E agradecer, nesse final de ano, o que eu quero é agradecer a vocês, a companhia que vocês me deram. Foi muito legal, muitos amigos me dando força, mandando mensagem pra mim no WhatsApp. Isso é muito bacana, eu tô muito feliz de estar trabalhando com isso. Mas eu preciso monetizar. Pra monetizar, eu preciso chegar a mil inscritos. Essa é a única estratégia do meu canal no momento, tá? Eu preciso disso pra poder trabalhar. Muito obrigado, meus amigos. Feliz ano novo pra todos. Acompanha a gente diariamente, a gente tá com três vídeos. A partir do dia 20, a gente entra de férias. E a gente volta no dia 5 de janeiro depois, ok? Então, já pra você saber. Vou fazer umas postagens especiais de férias. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri